Continuando a nossa série de melhores smartphones, hoje eu trago pra vocês os melhores importados e não são só os melhores importados, como são os melhores dos melhores, rapaz! É isso mesmo, você vai poder encontrar eles lá no Gearbest, lá no Banggood, lá no AliExpress vem comigo que eu te conto quais são eles logo após a vinheta, fica aí! E na verdade, pessoal, você até pode comprar alguns desses celulares aqui no Brasil em sites marketplace como Amazon.com.br, eu vou deixar os links aqui na descrição, mas eu devo falar aqui que às vezes, às vezes não, eles são mais caros que lá fora, então acaba não compensando. É claro, aqui no Brasil já tá aqui, então chega em 2, 3 dias pra você e lá fora demora 30, 40, 50 dias e ainda você pode ser taxado em 200, 300, 400 e até mais reais. Mas vamos lá, sem enrolação, vamos começar aqui com o Realme X50 Pro, que é um aparelho bem interessante, ele é o melhor da lista no quesito custo-benefício, porque ele tem foco nisso daí, pois é bem mais barato que os demais, mas ainda assim, não se engane, ele oferece recursos que são bem interessantes. É claro, tem que sacrificar uma coisinha ali, uma coisinha aqui, mas cara, é top, ele tem processador da Qualcomm Snapdragon 865, que na atualidade é o melhor, então assim, Snapdragon 865, cara, é o melhor. Questão de processamento, não tem erro aqui. Ele tem opções de 6, 8 e até 12 GB de RAM, com opções de armazenamento que variam entre 128 e 256 GB. Então assim, processamento, esse tipo de coisa, não tem nenhum problema. Roda tudo, é topo de linha. Todos dessa lista são topo de linha, não vou ficar falando aqui de processamento, porque é topo de linha. Tela dele é de 6,44 polegadas, tecnologia Super AMOLED, resolução Full HD+, certificação HDR10+, e taxa de atualização de 90 Hz, ou seja, é uma tela muito interessante, muito boa, principalmente para um aparelho topo de linha de 2020. Então assim, o Realme mandou super bem, já quero testar, manda para a gente aí o X50 Pro, que é muito massa. Na questão de parte traseira, são quatro câmeras. A principal é de 64 MP, a secundária é ultra grande angular de 8 MP, é aquilo que eu falo, tem que sacrificar alguma coisa ou outra. Uma terceira câmera zoom de duas vezes de 12 MP, e uma por fim, quarta câmera de profundidade de campo de 2 MP. Eu já critico isso em outros vídeos, principalmente intermediário, é claro que eu vou criticar aqui também um topo de linha, porque eu não sei porque eu fiz as, mas é um topo de linha assim. Mas cara, essa parada de câmera, a quarta câmera, nossa, tem um sistema quíntuplo, nós temos um sistema triplo, quádruplo, e 2 MP, 5 MP, por favor, me poupa, né gente? Isso aí é só o marketing, é só eu falar, sistema quádruplo de câmera, quad câmera. Na parte da frente, temos ainda duas câmeras também, sendo uma principal de 32 MP e uma ultra grande angular de 8 MP, que fica dentro desse furo no canto superior esquerdo da tela. E cara, eu bato palma, porque assim, é muito legal você ter essa adição de uma câmera ultra grande angular, até porque você não precisa pegar o seu celular e ficar esticando o braço até lá, para caber todo mundo na sua selfie. Não, você vem aqui, ativa o ultra grande angular e tira a foto de todo mundo numa boa, muito massa. Então assim, ultra grande angular, para mim, é o futuro na selfie, muito melhor do que você ficar. Porque às vezes você está aqui, você não consegue tirar foto. Você tem que colocar o braço lá. Então, ultra grande angular resolve esse problema, massa mesmo. Sua bateria tem 4200 mAh, e tem suporte a carregamento super, mega, ultra, master, rápido, de incríveis 65 watts. É isso mesmo, é isso aí, viu? 65 watts. A Realme diz que isso carrega de 0 a 100% em 35 minutos. Mano, imagina, tipo, ah não, vou jogar uma partidinha de FIFA aqui, que é 20 minutos, mano, carregou 80% do seu celular quase. Seu preço começa em 549 dólares, e tem links de compra aqui na descrição do vídeo. Como eu falei, deve ser a melhor opção para você. É claro, dólar está caro e tal, mas um topo de linha, putz, mano, é um topazio, né? É um topazio. Como eu falei, tem opções de 6, 8 e 12, qualquer um vai superar suas necessidades, e é isso aí. O próximo da lista é o OnePlus 8 Pro, o smartphone que tem até o momento a melhor tela do mundo. Exatamente, a melhor tela do mundo. Não é a Samsung, é o OnePlus. E para conquistar esse título, temos aqui um painel de 6,78 polegadas, AMOLED de 10-bit, capaz de entregar um bilhão de cores. Pois é, um bilhão de cores, com resolução 4 HD+, certificação HDR+, e taxa de atualização de 120 Hz. Muito boa, é uma tela... É a melhor tela, não é por que eu vou ficar falando aqui? Tipo, é a melhor tela do mundo. Ah, eu gosto de tela, então é esse seu celular. Tá aí, o OnePlus 8 Pro, eu estou falando do mundo, é a melhor tela do mundo. Ele tem ainda o melhor processador do mercado, que é o mesmo do Realme, o Qualcomm Snapdragon 865, e o mesmo presente em quase todos os smartphones dessa lista, mas tudo bem. Ainda é aliado a 8 ou 12 GB de memória RAM, e 128 ou 256 GB de espaço para armazenamento interno, smartphone completo, e não está disponível aqui no Brasil oficialmente. Então, é isso aí. Temos ainda uma câmera principal de 48 megapixels, junto de uma secundária também de 48, sendo ultra grande angular, o que eu acho bem bacana, então é a melhor ultra grande angular do mercado, creio eu. Uma de 8 megapixels para zoom 3 vezes, e uma última de 5 megapixels, para desfoque de fundo. Na verdade, isso daí se assemelha até bastante com o iPhone 12, como será o iPhone 12, na minha opinião. Na frente, dentro do furinho no canto superior esquerdo, temos ainda uma câmera frontal de 16 megapixels, que parece ser bem bacana, e é isso aí, sem muitos comentários em relação a essa selfie. Para dar energia a esse monstrinho da OnePlus, a empresa colocou aqui uma bateria de 4.510 mAh, que suporta carregamento rápido, mas não é qualquer um. É sem fio, de 30 watts, o que é muito da hora, porque, cara, com fio é rápido, sem fio também é rápido. O futuro é sem fio, e o OnePlus 8 Pro já está no futuro, o que é muito da hora. O terceiro modelo que nós separamos aqui é o Find X2 Pro da Oppo. Pois é, a Oppo é a dona da Realme, para quem não sabe. E esse aparelho é quase que uma peça de luxo, porque ele só tem versão com acabamento em cerâmica, ou couro vegano. Seu preço é de 10 mil reais, beleza, que o dólar está quase 10 reais, deu uma baixada boa aí, mas, cara, é absurdo. É o smartphone mais caro da lista, tem uma tela de 6,7 polegadas, AMOLED de 10 bit, que assim como o OnePlus 8, na verdade, ele é uma mistura de OnePlus 8 Pro com o Realme X50 Pro. Assim como o OnePlus 8 Pro, esse aparelho também pode entregar 1 bilhão de cores, tem resolução 4 de HD+, taxa de atualização de 120 Hz e certificação HDR10+. Então o OnePlus 8 Pro e esse e o Oppo estão assim, sabe? O Oppo Find X2, aliás, o Oppo Find X era um smartphone muito massa, meus amigos. O Oppo Find X, pena que eu não peguei, mas mostrei nos meus stories. Me segue aí, se você não segue ainda, minhas roupas, Mateus Caio em todas as redes sociais. E aproveita, se inscreve no canal, abrindo o sininho, tudo isso, para ficar a par das novidades e ver as outras listas. Tem lista, ah, só tem R$10 mil reais, tem lista, ah, tem R$1.500, R$2 mil reais, tem lista. Entre outros detalhes desse aparelho, vamos falar aqui do processador, que é o Qualcomm Snapdragon 865, com o guarda do mercado, junto de 12 GB de memória RAM e 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno, é muita coisa. É top, é top, pô, R$10 mil, R$10 mil lá fora, imagina vindo para o Brasil. Por isso que não vem, porque tá louco, imagina, esse aparelho ia vir custando R$18 mil. Dentro do furo, ali no cantinho esquerdo, encontramos uma câmera selfie de 32 megapixels, que com certeza deve ser boa. A Oppo não tem uma qualidade tão boa para selfie em alguns aparelhos, mas outros que eu testei era bom sim, então é massa. Na parte de trás, temos três câmeras, sendo a principal de 48 megapixels, aí tem uma câmera secundária ultra-grande angular, também de 48 megapixels, e uma de 13 megapixels, que é periscópio para zoom 5 vezes, ou seja, é aquilo que eu falei, é uma mistura de OnePlus 8 Pro, um Realme G50 Pro, e um toquinho de P30 Pro da Huawei, que loucura. No quesito bateria, temos aí 4.260 mAh, com suporte a carregamento Super VOOC, de 65 watts também, que carrega de 0 a 100% em 38 minutos, que é muito rápido. É aquilo lá, vou falar pela terceira vez, é mistura, vamos para o 8 Pro, Realme G50 Pro, e um toquinho de P30 Pro. E é isso aí, muito bom, pô. De 0 a 100%, imagina contar, ah, estou com 30%, espera aí, 5 minutos no cabo, já era. Mano, que é isso, é? Opo, Realme, vocês estão de parabéns, que isso aí é... Queria, queria. O mais perto, o melhor carregamento rápido que eu tinha, foi com o Huawei, o Huawei P30 Pro, meu coração pulsa por esse aparelho, aliás. E eu tenho certeza que vocês já estavam esperando eu falar dele, é claro que vou citar aqui, um aparelho da Xiaomi, não vou falar que é aquele Mi Mix Alpha, nem nada, eu estou falando aqui do Xiaomi Mi 10 Pro, o topo de linha da chinesa, mais querido, aliás, pelos brasileiros, é o Huawei querido por mim, mas, meu, Xiaomi é melhor e mais barato. Nesse caso não, mas é melhor, não é mais barato nem melhor. É bom, é muito bom. Esse aparelho tem uma tela de 6,67 polegadas, Super AMOLED, e resolução Full HD+, nada de Quad HD+, porém tem certificação HDR10+, e ainda tem taxa de atualização de 90 Hz, não é 120 como alguns outros topos de linha, mas já é melhor que o padrão 60 Hz, ou seja, já está atualizado, mas poderia ser ainda melhor, até por conta do preço, que não é melhor e mais barato não, meu filho. Quando falamos de processamento, temos aqui um Snapdragon 865, junto de 8 ou 12 GB de memória RAM, aliado a 256 e 512 GB de memória interna para guardar as suas fotos, seus vídeos, seus aplicativos, tudo isso. Câmera frontal de 20 megapixels, e fica dentro desse furinho aí, no canto superior esquerdo da tela. Aliás, todos os aparelhos dessa lista têm furo no canto esquerdo da tela, que é curioso, né? Passando a falar agora das câmeras traseiras, temos aqui um poderoso sensor principal, de 108 megapixels, até fecha o olho aqui, mas a gente deve lembrar que megapixel não quer dizer qualidade. A gente já viu ali no Mi Note 10, 108 megapixels, tínhamos no Galaxy S20 Ultra, e sensor de 48 e até 12, são tão bons quanto esse de 108. Então assim, não se engane, não é a mesma do Mi Note 10, mas é muito próximo. Então, é isso aí, só falando, 108 é muito marketing, né? Às vezes não funciona direito. Dito isso, temos uma câmera secundária para zoom duas vezes, de 12 megapixels, uma terceira câmera também para zoom, só que de 5x de 8 megapixels, e uma ultra grande angular por fim de 20 megapixels. Então, bem bacana, o conjunto é da hora, mas poderia ser um pouco melhor, tipo, eles poderiam investir em outras lentes, acho que lente de 8 megapixels já está ultrapassada para tubo de linha, principalmente de mil dólares, né? Para dar energia a esse celular, a Xiaomi adicionou uma bateria de 4.500 mAh, capaz de carregar até 50W no cabo, e também é super rápido no sem fio, só que 30W, não é que é ruim, é bom, 30W, carrega super rápido. Ele tem preço, como eu falei, tipo de iPhone, custa 950 dólares, a versão mais em conta, que eu achei mais barata, mas é um baita celular da hora, por isso que eu coloquei aqui na lista, uma lista de importados não pode deixar de ter, chão, minha gente. Para fechar o vídeo, um dos telefones mais injustiçados pelo povo, é o Huawei P40 Pro, para quem não sabe, esse aparelho, essa linha P30, P40, essa linha P, essa série P, é a minha favorita da Huawei, infelizmente a Huawei vem de uma sacanagem aí com eles, de governo americano, que aí ferra todo mundo e tal, esse modelo tem uma tela de 6,58 polegadas, tecnologia OLED, taxa de atualização de 90 Hz, resolução Full HD+, e certificação HDR10, não é o melhor conjunto de tela, mas ainda assim, é uma tela ECE, eu gosto, adoro tela, mais curvadinha, eu adoro, adoro essa série da Huawei, é o sucessor do aparelho que eu mais gostei em 2019, para mim o melhor aparelho é o da Huawei, em 2019 para 30 Pro, processamento, como eu falei, a gente não precisa falar, porque é um topo de linha, mas temos aqui, um Kirin 990 como processador, como chipset, que é um chipset da própria Huawei, e obviamente roda tudo, mas isso é polêmico, de rodar tudo, porque ele não tem as aplicações do Google, então você não tem Play Store, consequentemente não tem jogos, você não tem Gmail, você não tem YouTube, você até pode colocar, mas não é, a 100% a melhor experiência, que você vai ter, como todos os outros topos de linha, dessa lista, fazer o que? Huawei, sacanearam você, mas acho que a Huawei, já está correndo atrás, de uma solução, falando em processamento ainda, vez ou outra, segundo alguns testes gringos, a gente consegue ver, que o processador, do Kirin 990, é até mais rápido, que o Snapdragon, e que o Exynos, obviamente da Samsung, temos ainda, 8 GB de memória RAM, e opções de 128, 256 e 502 GB, de armazenamento interno, muita gente fica nessa, 12, 16 GB de RAM, 32 GB de RAM, para que? o Samsung Galaxy S21, tem 16 GB de RAM, eu pergunto, para que? Não faz sentido, é só para ficar mais caro, mas tudo bem. Falando de câmeras, temos aí uma selfie dupla, vamos dizer assim, porque são dois sensores, nessa pílulazinha aí, um sensor principal, é de 32 megapixels, e o outro, é o Time of Flight, que funciona tanto, para melhorar o modo retrato, quanto para desbloquear o facial 3D, tipo um Face ID da Apple, só que muito menor, então bacana, ok, tem gente que fala, ah, uau, invas as informações, o seu rosto, gente, atrás a gente continua, com quatro sensores, continua, deu falando no caso do P30 Pro, porque no P40 Pro, o sensor principal de 50 megapixels, aliado a uma ultra grande angular, de 40 megapixels, uma outra câmera periscópio, de 5x1, 12 megapixels, e uma outra Time of Flight, também, para melhorar o modo retrato, e aqui sim, esses sensores, eles fazem mais sentido, o Time of Flight, aqui, consegue capturar melhor, o local, a distância do objeto, no caso, para melhorar o recorte, para você conseguir ter o desfocado, já estou explicando, vem aquele meme da Nazarela, acho que não deu para entender, mas enfim, o que eu estou querendo dizer aqui, é que o desfocado dele é melhor, é mais preciso, muita gente elogia, esse efeito retrato, do P40 Pro, na verdade, celular com câmera boa mesmo, para mim, é iPhone, Huawei, e claro, Google Pixel, mas a Huawei está aqui no meu coração, eu fiz um teste lá no Instagram, iPhone versus Huawei, e cara, iPhone levou um pau, com todo respeito, a bateria desse aparelho, é de 4200 mAh, e suporta carregamento rápido, por fio de 40 watts, e sem fio de 27, seu preço, no entanto, não é tão barato assim, é tão barato, é de 1100 dólares, 1099 dólares, preço médio, muito caro, a Huawei meio que deu uma vacilada aí, e é isso aí, esses são os 5 melhores celulares importados, que você pode deixar, na Banggood, na GearBash, compra se você quiser, eu vou tentar ver, se tem links de compra aqui no Brasil, mas com certeza, deve ser muito caro, porque são celulares que são assim, sonho de consumo para qualquer pessoa, está aqui embaixo na descrição, e vejo os outros vídeos nacionais, de melhores celulares, até 3 mil, até 2 mil, até 1.500, até 1.000, que tem aqui no canal, se inscreve, beijo no sininho, esqueci como é que, faz a despedida aqui, me siga nas redes sociais, e eu sou o Matheus Kays, e vou ficando por aqui, até mais!